Qual é o principal fator para que possamos reduzir o uso de insumos? O principal fator é trazer o equilíbrio para as plantas, trazer condições para que as plantas possam equilibrar. Então, o que a gente precisa fazer para que as plantas possam equilibrar? Primeiramente, é entender exatamente quais são as necessidades das culturas que nós estamos plantando, qual é a exigência nutricional, qual é a estratificação dessa planta, qual o ciclo dessa planta, entendendo sobre a planta que nós iremos introduzir no sistema, nós podemos estar trazendo as melhores condições para essas plantas. Então, tem planta que gosta de solo mais ácido, tem planta que gosta de solo menos ácido, tem planta que gosta de mais nitrogênio, mais fósforo, mais potássio. E com isso, a gente vai fazer o quê? Vai fazer até mesmo um consórcio mais harmonioso, porque nós vamos trazer as plantas com a exigência nutricional semelhante. Então, quando a gente coloca uma planta que tem alta exigência com outra planta que tem pouca exigência, o que acontece? A planta que tem pouca exigência vai se embebedar ali de tanto adubo, e com isso ela não vai ter as condições necessárias para se produzir. E aí você vai produzir mais de uma cultura e menos de outra. Então, precisamos entender qual a relação entre essas plantas, qual a necessidade para a gente fazer uma adubação de forma direcionada para cada uma dessas culturas e trazer esse consórcio de forma mais direcionada. Beleza? Então, é super importante a gente entender esse primeiro passo aqui, que é entender as características e necessidades de cada uma das culturas. Então, precisamos fazer o quê? Análise de solo, precisamos fazer um diagnóstico da área para entender qual as características desse ambiente, dessa área, para que a gente possa trazer essas características de forma harmônica juntamente com as culturas de produção. E com isso nós vamos trazer esse consórcio trabalhando essas plantas de forma harmônica também.